Olha só quantas cartinhas de pokémon Como vai essa pasta inteira desse joio As cartas aqui são muito legais, né bebê? Essas cartas aqui são muito bonitas, né bebê? Essa, vamos ver mais aqui Eu até gosto muito disso Eu também gosto muito, esse aqui também E o meu Charizard, né? Esses amazéns, que são muito legais Porque eles são muito bonitos Olha só Enquanto eles estão conversando Eu vou me aproximar As cartas Tem minha carta de união É quatro, só que uma gigante E essa que eu gosto, que eu tenho Uhum E a gente tem um monte de energia, né? Um monte de... É muito bonita Tá bom, vai lá Eu vou ficar vendo minhas cartas aqui E olha só O garotinho ficou sozinho Acho que essa é a melhor hora Acho que essa é a melhor hora Você não me pega não, moleque Você não me pega E nem adianta eu me perseguir garotinho Porque agora eu vou sumir Porque agora eu vou sumir E eu vou sumir E eu vou sumir Eu não sei Um monte de minutos depois Eu vou vender todas as cartinhas desse garotinho E com o dinheiro das cartinhas Eu vou comprar doce estragado E distribuir para todas as crianças Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Olha só, o meu novo Shahzad Hummm Ah então você ta ali Sim Ah então você ta ali Ah então você ta ali Seu piloto Mas é o que moleque? Se tu vão me pegar é nada Eu tô saindo fora, dá licença, hein! Fui! Ninguém me agarra não, hein! Ninguém me perde, hein! Dá licença, hein! É que você não passa! Ai! Vem aqui! Ah é? Já que eu tô cercado... Então vocês vão ter que me impedir! Então vamo ver como vocês vão lidar com isso! Aliás, ele está na sua casa... Como, você, você! Você não vai jogar! Você não vai jogar! Você não vai jogar! Você não vai jogar! Tudo bem! Gostei! Frio! Frio! Essa menininha é terrível, ela tem superpoderes, então eu quero ver se você aguenta essa. Mas como eu vou te dar, Valentina? Eu não tenho poderes. Tenho poderes sim, Manuel, eu tenho sim. Mas como, Valentina? Como eu faço isso? Você só faz acreditar. Força, força, força. Então tá bom, eu vou acreditar. Ah! Então eu vou ter que resolver isso eu mesmo, já que você derrotou os meus monstros. Round 1. Fight! Vamos pegar as cartas. É de Pokémon. Vamos lá e trans com os líderes deles, pra pegar nossas cartas. Paixão, vamos ver se estão todos aqui. Eu acho que tá bom, amor. Vai que não pode ser fundido, que é um chalizante. Ah, acho que estão todos. Vamos ver se está de novo aqui. Tá, tá todo mundo que tá saindo aqui, bebê. O que é isso? Caraca, minha matura de herói. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho